Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema hoje é, ainda ficaremos juntos? Vamos descobrir pessoal, se você ainda vai ficar junto com essa pessoa, você vai mentalizar a pessoa que você gosta para saber essa resposta, tá? Se vocês ainda vão ficar juntos. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Bom, não esqueça de colocar no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando, sugestão de temas, entendeu? Evita falar da sua vida, tem gente que tem mania tão grande de ficar falando da sua vida, gente. Quanto menos você fala da sua vida, as coisas acontecem, tá gente? Fica a dica aí para a maioria de vocês aí. E quem quiser que tenha live no YouTube, coloca nos comentários. Eu estou com uma promoção para o pessoal compartilhar aí, para concorrer a um sorteio, mas pouca gente está fazendo, tá? Por isso, só tem uma pessoa que está disparada na frente, tá gente? Está indicando o canal, está compartilhando. E essa pessoa está disparada, provavelmente ela deve ganhar sozinha, tá? Ou sozinha, né? Canal Enigma do Oriente, se vocês ainda vão ficar junto, né? Mentaliza aí a pessoa que você gosta para você ter o resultado, né? Bom, os três montinhos estão feitos. Opção 3, a Pedrinha Preta. Opção 2, a Pedrinha Verde. Opção 1, a Pedrinha Marrom. Canal Enigma do Oriente, é o canal do amor, gente. Especialidade, amarração amorosa. Muita gente está conseguindo seus objetivos aí, gratidão. Coloquei o relato de algumas pessoas aí no canal. Vamos dar início. Afastar a opção 3, afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a Pedrinha Marrom. Se você e essa pessoa ainda vão ficar junto. Você vai mentalizar essa pessoa aí, para que possamos saber se vocês ainda vão ficar juntos, tá? Só preciso que você mentalize, o resto eu faço. Canal Enigma do Oriente. Tem gente que coloca no comentário, Ah, mas comigo não acontece, gente. Há fé. Cada um tem sua fé e seu merecimento, tá, pessoal? Aqui são previsões para muitas pessoas. Na dúvida, faça uma consulta particular, para você realmente conseguir a resposta exata para o seu caso, tá bom? Para você escolher a opção número 1, se vocês ainda vão ficar juntos. Gente, aqui eu vejo que essa pessoa quer começar de novo, sim. Ela quer um renascimento sem mágoas, tá? Ou seja, se você quer ficar, está perguntando se vocês vão ficar juntos? Vejo que sim. Essa pessoa quer começar do zero, sem mágoas, não quer saber do passado, tá? Ela quer fazer as coisas de uma forma diferente, tá bom? Ela estava magoada, por isso que ela vinha fugindo de envolvimento, tá bom? Estava sofrendo, não estava bem e precisava de um tempo para si mesmo, tá bom? Hoje essa pessoa está diferente. Hoje essa pessoa, ela está com... O sentimento dela hoje é de apego, ela tem muito apego a você, tá? Por isso que ela está voltando. Ela fugiu muito de envolvimento, mas ela estava precisando desse tempo para que ela pudesse realmente levar as coisas de uma forma diferente, tá? Eu vejo essa pessoa hoje, hoje, ela está no mundo racional, está mais equilibrada, está mais madura, entendeu? Ela acha que... Essa pessoa acha que você pertence a ela. Essa pessoa tem muito ciúme de você. É uma pessoa orgulhosa, porém, eu vejo a energia, ela voltando para a sua vida, mas querendo esquecer o do passado, de todos os erros do passado, querendo recomeçar do zero mesmo. Só vai dar certo se ambos tiverem a mesma intenção, tá, gente? De começar e apagar tudo. Se voltar e começar a falar do passado, vai desandar. Essa pessoa, ela quer ter um início com você de uma forma diferente, como eu estou falando aqui para vocês, tá? E eu vejo-se novos caminhos para vocês, e eu vejo você e essa pessoa com muita vontade, tá? E com mais consciência para poder estar junto. Vai ser iniciado um novo ciclo aí. Para a maioria das pessoas, você vai iniciar um novo ciclo com essa pessoa, aonde vai ser um ciclo que vocês vão construir de uma forma melhor. Mudanças são necessárias e mudanças estão vindo para esse novo ciclo. O término foi importante para vocês poderem se valorizar, tá, gente? Esse término, esse afastamento que a maioria teve aí, término não quer dizer que seja só término de relacionamento. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, pode ser um término de amizade, término, teve um final aqui, teve um rompimento. Seja a situação que for, adapte a sua. Foi muito importante. Por quê? Essa finalização é o que vai trazer uma estrutura agora, aonde essa pessoa vai te valorizar, a pessoa quer uma estabilidade, a pessoa está mais certa do que ela quer, sente muita sua falta, sente saudade, tem esperança de um recomeço feliz ao seu lado. E vai agir com sabedoria, vai agir no tempo certo, não vai agir na imaturidade. Ela vai pensar e vai agir na hora correta. Mas vocês vão ficar juntos sim, a energia é essa. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Pessoal, vou criar um grupo aqui no YouTube, aonde só vai participar quem for membro, tá, gente? A live vai ser live exclusiva com superchat, aonde você vai poder participar e fazer as suas perguntas. Por que isso, Igor? Tem muita gente que não tem condições de pagar uma consulta e pode pagar lá a pergunta-vulsa de uma forma melhor, tá? Em um valor mais acessível. Bom, opção 2 é a pedrinha verde, se vocês ainda vão ficar juntos. Mentaliza a pessoa que você gosta aí. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Siga o nosso Instagram, Enigma do Oriente, pessoal. Instagram bombando. Bom, pra quem escolheu a opção 2, se vocês ainda vão ficar juntos. Gente, aqui, claro que vai haver uma reconciliação aqui. A maioria daqui já teve alguma coisa. Pra quem não teve, vai fluir. A pessoa vai te pedir alguma forma de compromisso, tá? Noivado, casamento, seja o que for. A pessoa vai pedir sim. Aqui eu vejo energia pra ficar junto mesmo, porque existe amor. A pessoa sabe que te ama, que tem paixão por você. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa que ela vai ter que tomar uma decisão. O caminho dela não está bom, tá? Provavelmente aqui é um triângulo amoroso, onde essa pessoa vai ter que decidir com quem ela vai querer ficar, se ela vai querer você ou não vai. Essa pessoa está ouvindo a voz da intuição dela, tá? Provavelmente ela vai pensar com calma e com clareza pra poder fazer essa escolha. Eu vejo essa pessoa vindo até você, trazendo uma estabilidade, mandando uma mensagem, te trazendo uma oferta, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você e muito fogo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que por muito tempo ela andou triste, andou indecisa, com o coração apertado e com medo de te perder. Mas eu vejo um novo ciclo se iniciando na vida de vocês dois, tá? Essa pessoa vai tomar uma decisão aí, tá? Eu vejo sucesso em momentos felizes pra vocês. Alguma coisa inesperada vai acontecer. Eu vejo aqui uma energia que essa pessoa, ou ela vai acabar com o relacionamento dela de uma hora pra outra, ela vai fazer alguma coisa, ou vai acontecer alguma briga, alguma coisa que vai trazer uma transformação nessa relação, aonde ela separa da outra pessoa e fica com você. Vejo vocês celebrando e vejo o início de um matrimônio aqui. Pra maioria das pessoas aqui, ó, é o início de um relacionamento, é o reinício. Pra quem for triângulo, um quarteto, é um quarteto, um triângulo que vai se findar, tá? Onde essa pessoa fica com você, ok? E pros solteiros, essa pessoa vai tomar uma decisão pra poder ficar com você. Ela pode ter alguém que você não saiba e ela vai decidir por você. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha preta. Se vocês vão ficar juntos, mentaliza a pessoa que você tem carinho, que você gosta. E vamos descobrir aqui, ó, no canal Enigma do Oriente. Atenção, vamos ver. Se vocês vão ficar juntos. Gente, pra maioria das pessoas que escolheram aqui, a opção número 3, vamos dar início à nossa leitura da opção número 3. Se vocês vão ficar juntos, essa pessoa é uma pessoa que sabe que você está no caminho dela. Ela sabe que está no caminho certo pra conquistar o objetivo dela, pra colher tudo que ela plantou. Essa pessoa, sim, eu vejo que vocês vão ficar juntos. A pessoa vai te mandar mensagem, vai trazer uma notícia pra você, tá? Você vai saber de algum problema que essa pessoa está passando, por isso que ela fica parada, ela não toma nenhuma atitude. Ela está resolvendo a vida dela, alguma questão lá, pra poder vir só pra você. Eu vejo que essa pessoa tem amor com você, a pessoa quer se dedicar a você, e a pessoa pensa demais em você, tá bom? e ela quer trazer uma mudança pra essa relação de vocês, tá? Ela só está parada porque ela está resolvendo questões dela. Mas ela acredita na possibilidade de vocês vivenciarem um relacionamento, sim, tá? Ela tem paixão por você e tem desejo. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela até... como eu posso falar? Ela chega a ficar no tédio quando está longe de você. E eu vejo ela, sim, se aventurando e trazendo mudanças pra essa relação de vocês aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer ter desejo e sucesso ao seu lado. Eu vejo que vocês vão iniciar alguma coisa com muito equilíbrio, com muita verdade, tá? Vai ser um início com muita verdade. Vejo vocês celebrando uma relação com essa pessoa, tá? E vejo também que essa pessoa está passando por uma fase difícil, por isso que não veio até você ainda. Por enquanto, ela não veio, mas vai vir, tá? Aqui, vocês também vão ficar junto pra quem escolheu a opção número 3. Mas lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Deixe o seu like, compartilhe o canal, mande o vídeo pra sua amiga, pro seu amigo, pra quem está precisando. Gratidão sempre!